e hoje vou mostrar para vocês como eu sou bom no doge dash que é um joguinho nft que você paga sem moedinhas que vale aproximadamente hoje na cotação atual do dia 17 de dezembro mais ou menos uns 60 centavos para você ter três chances de ganhar tá só que o jogo ainda tá no modo free tá outro jogando aqui pelo iPhone tá no modo de teste ainda então vai treinando baixa lá vou deixar o link aqui na descrição e vambora para o vídeo o jogo em questão é esse doge dash e ele já foi lançado aqui tá com meu celularzinho aqui aberto vamos ver como é que tá jogabilidade se é difícil já treinei algumas partidas vão ver até quando quanto que é que eu vou chegar eu tenho que chegar até o nível 10 até o nível 10 para poder ganhar até 10 mil moedas só que você tem que ficar aqui coletando durante as fases e vai aparecendo a porcentagem aqui eu vou mostrar bem detalhado para vocês então vambora desejem boa sorte e a musiquinha até legal não sei se vocês estão ouvindo aumentar um pouquinho e aqui na primeira fase tá de boa né de boa essa essas galinha aqui esses passarinho que tem uma coroa e eles dá dano então é melhor se cuidar é muito bem o opa eu não tô focando muito em pegar moeda porque eu acho que senão vou acabar morrendo e eu não quero eu peguei 60 por cento das moedas então seria a 600 moeda e parece muito Mario Bros né segunda fase duas vidas peraí baixar o volume aqui para mim e vamos resumir pode pular aqui pode pular aqui também de boas show passamos na segunda fase e vamos ver agora a terceira fase a fase do porco espinho do javali aliás no porco espinho só faz eu acho bem daorinha só é um pouquinho complicada nem tão complicada quanto a quinta e a sexta é bom tô indo até até bem aqui tô indo mais ou menos agora quase morri mas tudo bem peguei a mão era gigante que é do final show de bola consegui ó consegui um setenta por cento aqui o sessenta o level quatro já sem perder nenhuma vida por enquanto tá de boa eu pego aqui mais umas moedinha pula em cima boa e pega aqui pega aqui pula garoto boa o que eu pulei pô eu pulei mano que ladrão esse jogo velho vamos lá vamos lá de novo então pegar mais moedinhas pulou no morcego que dá boa tem que passar tudo isso para poder ganhar 10k de moeda o que nossa cara morri de bobeira vamos lá lembrando que isso aqui é o modo grátis tá não é é não tô gastando dinheiro para estar jogando isso aqui tá de graça lá na app store e na play store do google legalzinho tá dando certo que que não perdi muita moeda agora peguei setecentos ainda peguei setecentos moedas e e e e e ai achei que ia morrer dessa vez pegar aqui também aqui não morri morri cara vou tentar mais uma vez tenho que chegar até level 10 cara não sou tão fracassado assim vamos lá vamos lá concentra 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 vamos lá já deixa nos comentários até qual faz que eu vou chegar com três corações e 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 sem travamento e a curti bastante já e pegar aqui das nuvens Cheguei no level 3 já sem morrer nenhuma vez Agora vou passar de primeira essa aqui também Porque eu confio no meu potencial Sem vacilar, Jack Assim a gente vai longe Pega aqui, pega aqui Essa parte não é difícil Quando você segura o botão aqui ele voa um pouquinho mais alto Peguei a última moeda, passei Tá safe, por enquanto tá safe Até a quarta fase tá safe Vamos ver se agora eu consigo passar da quarta Nossa, esse aqui veio rápido, hein? Passei, Jackzinho tá dominando A cena do Doge Dash Façam suas apostas Será que eu vou conseguir, velho? Eu não sei, mano Ah, quase perdi o... Quase perdi a moeda grande, velho Quase perdi a maior moeda Fiz bastante ponto agora, velho Tô com 3.330, level 4 Indo pro level 5 sem morrer nenhuma vez Vamos lá Vamos lá que agora eu tenho que conseguir Ui Dá medo de bater aqui, velho Não, não Tá difícil, mano Tá difícil esse jogo, velho Não vai ser fácil Essas 10 fases, cara Última chance Última chance Cheguei até a quinta fase sem morrer nenhuma vez Agora tô decepcionando todo mundo E eu morri porque não vi que tinha o cara Não morri porque não vi Ah, jogo maldito Bom, essa é a jogabilidade do jogo Mais ou menos vocês pegaram aí como é que faz E eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo Mais novidades sobre a data de lançamento Atualização, tudo Quando a gente lançar na hora Eu vou fazer um vídeo Vou botar aqui pra vocês Pra vocês não perder nada Beleza? Se vocês quiserem que eu ensine Como é que faz pra comprar moeda também Deixa nos comentários Eu ensino tudo aqui Sem nenhuma marca o taia Direto ao ponto Sempre trazendo novidade pra vocês Tá bom? Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Aquele beijo Falou herói Fui Tum, ttum, 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 ttum Ttum, 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 t